Não mexe comigo se não só furar do cabelo na régua, bigode finem Hoje tem bala, brotei do nada, de glock rajado, nascendo radim Ela me olha quando eu tô de peça, gostar de aventura, pente de leite Só ando com a gangue, não mexo com a gangue, sou minha família, mas te morro por mim Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke, Sendente e Vingador E seja bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada Essa gameplayzinha avançada dos ninjas novos que acabou de chegar Acho que recentemente, né, mano, aqui do Naruto Online Mobile, rapaziada Que é o Madara, fundador da Aldeia da Folha, tropa Puta que pariu, hein, mano Esse ninja aqui, vocês estão ligados que é bravo demais, hein, família Então a gente vai fazer um react, né, mano, aqui das habilidades dele, tudo certinho, beleza, tropa Então se você já gostou da ideia do vídeo, né, mano Ficou ansioso aqui pra saber como é que vai ser as habilidades desse Madara, fundador da Aldeia da Folha Eu já peço aqui pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação nenhuma, né, mano Vamos ver essa gameplayzinha avançada desse Madara fundador da Aldeia da Folha Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, rapaziada, aqui na descrição, beleza, mano Se vocês quiserem seguir o maluco lá que fez essa gameplayzinha do Madara fundador, mano O link original vai estar aqui na descrição, beleza, tropa Então vamos lá, mano, sem enrolação Eu vou daqui, play, né, velho Ó a compizinha do maluco, tropa Tem o Madara fundador, o Tevita Suzano e o Izuna, né, mano Essa compizinha aqui do Naruto Online PC, ela é bem forte, tá ligado E vamos ver se aqui do Naruto Online Mobile ela vai ser topzera também, beleza, tropa Ixi, olha o Isotérica do Madara, vocês viram ali, ó Invocou ali o esqueleto do Suzano Nossa, rapaziada, o gráfico desse jogo é muito top, né, mano Olha lá, família, o ataquezinho dele A lapada do Suzano, né, mano, a perseguição Caraca, topa Olha que top, mano Puta que pariu, velho Esse jogo aqui é sensacional, hein, família Ó a Kurama Ixi, esse Obita aqui, ele... Vocês estão ligados, né, mano Esse ninja aqui também é brabo demais Olha o ataquezinho do... Tá, porra! O Itachi deu uma lapada ali, né, mano, com o Suzano dele Ó, o Izuna, ele atacou, beleza O ataque na peixeira Quero ver a Isotérica desse Madara, hein, mano Ó, o Izuna já ativou a Isotérica dele Eu acho que ia controlar ele, né, mano Mas não deu muito certo Ó o Obita, já enfocou aqui a Kurama Tá, porra, a lapada que ela deu, viado Cê é louco, né Esse Obita aqui, mano Ainda bem que só tem no Naruto Online Mobile, né, mano Se tivesse no PC, a gente estava ferrado, tropa Ó lá, invocou a Kurama duas vezes, mano Olha a lapada que ele deu Ó, de novo, ó Nossa, aí chega a dar pra sentir o impacto da lapada, né, mano Do Suzano Uma perseguição, família Nossa, amassou Caraca, tropa Dá como de conta Matou o maluco, velho Eita, família, olha aí Isotérica do Madara, mano Ó lá, e o Suzano é perfeito, né, velho Tá, porra, igualzinho ele fez na... Na Grande Guerra, né, mano Que ele cortou lá a montanha Olha o Katon Nossa, mano, esse ninja aqui Puta que parou... Eita, porra Caraca, rapaziada Da espada de Totsuka, mano No teu rabo Trau, moleque Nossa, os Uchis são muito bravos, hein, mano E bom, rapaziada Vamos aqui pra mais outra luta, né, mano O cara recuou naquela primeira luta Ó, dessa vez o cara tá com o Madara, né, mano Fundador Nagato aí do Tensei O Garamanto, né, mano Se eu não me engano E a dançaira dos ventos, hein Olha lá a parada do Suzano Nossa, mano Parece que ele persegue duas vezes, né, velho Olha lá Perseguiu duas vezes Ó o Katon Caraca, família Ó, ativou aqui a Esotérica dele de novo Ó, Suzano perfeito Olha lá Deu a lapada dele assim, né, mano Vai rasgando o troco Olha o gráfico desse jogo, mano Puta que pariu, hein, velho Ó, perseguiu aqui o Gara Da hora, hein, família Ó, Vitor Ele ativou a Esotérica Super suave, hein Eita, bijudama, hein Caraca, mano Vai tirar muito HP, filhote Ó o dano que vai dar Rau, moleque Nossa, tiro 10% aqui do HP Mal do carro com 100% Agora a Esotérica do Gara, família Nossa Furacão de areia, tropa Eita, dei mobilidade ali, ó Pandada do Nagato do Tensei Olha, ele fica tipo com Tipo Suzano armado, né, mano Que é o Madara Olha lá Fica ali com Com a aura azul, né, mano Não sei se dá pra perceber aqui, tropa Da hora, hein, família Olha aqui a seguir na rodada, hein Enquanto aqui a compizinha aqui do Do Madara tá indo muito bem, né, velho Mas é fato desse Obito, ó Enfogando a Kurama direto, velho Fica complicado, hein, rapaziada Ó lá, ó Ativou aqui a Esotérica do Madara de novo Ó o Obito Arregação geral Eita, vamos lá, mano Olha o voz dele como é Braba, rapaziada Suzano é perfeito, moleque Rau, o cara tá com 40%, hein Vamos ver como é que vai ficar Caraca, família Amassou, via No Madarão A perseguição Como é que vai? É o Katon De novo Que é isso, mano E bom, família Vamos aqui pra mais uma lutinha, né, mano Agora dessa vez Aqui os ninjas estão tudo brabo, hein Putinha, né, mano Tanto aqui a compizinha da esquerda Como também da direita Lá vem o Madara fundador, hein Já ativou aqui a Esotérica novamente Ó, acho que Ele fica assim, né, mano Com o esqueleto Acho que é pra se proteger do dano, né, mano Acho que deve ser isso Olha de novo a lapada aí do Suzano, ó Igualzinho da Da Grande Guerra Ninja, né, mano Olha a perseguição Como é que vai? Nossa, mano Essa perseguição é muito top, né, velho Só Katon no rabo dos inimigos aqui Fica com chamas, né, velho Lá vem o Obito de novo, hein Essa com pequena é diferente da Eita, porra Caraca, tropa Ó a espata toda de suco Carregação dos inimigos Eita, lá vem o Mizuno, ó Tô aqui controlado normalmente o Obito Não deu certo Ó, dessa vez o maluco colocou O olho das chamas aqui embaixo, né, velho Tá esperto, hein Vamos ver aqui, rapaziada Eita, olha a Esotérica do Itachi, mano Olha o Yasaga Magatama, ó Caraca, igualzinho da guerra, filhote Caraca, mano Que top, hein, tropa Ó, deu confusão, hein, mano Tô com confusão aqui O olho das chamas Eita, né, mano Queria invocar aqui a Kurama Ela destroça nos inimigos, rapaziada Tá louco, mano Será que ele vai invocar a Kurama de novo? Invoca, mano Caraca, seu Obito tá chato pra cacete, hein, velho Olha o Izuna Controla ele a dança grande dos ventos, né, mano Olha lá, paga do Suzano Chega, dá pra sentir o impacto, né, mano Olha a perseguição Nossa, família Que top, mano Caralho, até botou pra mamar aqui o Izuna Aí sem chance, né, tropa Olha lá, vem aqui o... Nossa, também a maçulia também a dançarina dos ventos Olha a espada toda de suca Caraca, mano Muito top, hein, velho Nossa senhora, mano Mesmo sem a dançarina Os três o Tia consegue se perseguir, né, mano Os três juntos Isso aqui é top, tá ligado Olha o cara tem... Olha a desatreca do Madarão, mano Olha de novo a lapada aqui do Suzano, ó Perseguição E os dois perseguem duas vezes, né, mano Soltou o Katon Katon também Nossa, troca Olha o barulhão Prau, prau, moleque Cê é louco Olha aí, olha a voz dele como é, toca Caraca, invocou o Suzano assim, ó Prau, moleque Só tá com seis de HP Acho que vai dar hit kill, hein Vamos ver, olha o dano Nossa, só botou pra mamar ali o... O Bita, né A lapada ali do Ita Suzano Olha lá vem o outro Madara Será que ele vai tirar muito dano? Nossa, mano Esse Suzano é muito top, hein, velho Caraca Os Uchiha são brabos demais, hein, velho Já matou ele o Izuna Eita, que porra foi aquela, mano Que bom, rapaziada Vamos aqui pra mais uma lutinha, né, mano Dessa vez aqui O cara tá com o Madara fundador, né, mano Na HTT-T-Sei O da Chamos e Izuna O outro tá com o Shisui Kimono Minato Jounin Madara e a Dançarina, né, velho Olha lá, já ativou aqui a esotérica Cadê? Os dois, né, mano Ativaram Envolucou com o esqueleto do Suzano, né, mano Eles ficaram com essa aura aqui azul Olha a perseguição do Shisui Kimono Nossa, tropinha Caraca, o cara amassou, viadão Olha lá, o Battle aqui de novo A lapada do Suzano Dessa vez não perseguiu Porque o Shisui Kimono desvia Nossa, só a esotérica desse Shisui, mano Olha como é top, rapaziada O gráfico desse game, mano Puta que pariu, hein, velho É foda, rapaziada Porque esse jogo não veio pro servidor BR, mano Geral conseguiria jogar ele super suave, né, mano Só vem lá pro Pro Xing Ling Infelizmente, né, rapaziada Esse jogo aqui é incrível demais, mano A perseguição de novo, ó Eita, roubou o chakra ali, hein, tropa Na galeta desse aí Olha lá, botou aqui o espelhinho, né A lapada do Suzano de novo Olha o impacto, moleque Trau, trau Só lapada no teu rabo Aí sim, hein Vamos aqui pra segunda rodada, né, mano Vamos ver aqui o bate-bate Esotérica O Shisui Kimono Arregaça no geral, mano Olha lá, o Madara Eu persegue duas vezes, né, velho Vai soltar o Katon Nossa, agora A esotérica do Shisui Kimono, né Vai controlar alguém Vamos ver o que que ele vai Ah, ele foi no Madara, né, mano Mas não deu muito certo Ih, o cara tá muito na Disney Foi querer soltar o Nagatão E do Tensei Mas o moleque foi mais esperto, né, mano Minha Jorin Será que interrompeu? Interrompeu, mano O cara vacilou Então nós vamos lá, rapaziada Suzano é o perfeito, hein, moleque Mais uma vez aqui, ó A lapada dele Trau, moleque Quebrou a montanha no meio Nossa, tropa Que dano foi esse, hein, mano Que bom, rapaziada Terminou ali o vídeo, né, mano Nossa, rapaziada Que ninja absurdo Esse Madara Fundador da aldeia da folha, hein, velho Ninja topzera demais, né, rapaziada Infelizmente eu disse que pra rapaziada Conseguir pegar ele, né, mano Ter que gastar muitos dinheiros, né, mano Muito mole, hein Que parece que ele é 6 mil reais, né, mano Se eu não me engano Aqui no Narutaline Mobile, mano Então você tem que investir bastante Pra pegar esse ninja Mas a gente veio a gameplayzinha dele, né, rapaziada Um ninja bastante legal, né, mano Muito top mesmo Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês, né, mano Quero saber muito O que achar aqui desse Madara Fundador Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais, rapaziada Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho